Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar agora os resultados da Pets referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos ver como é que foi o desempenho da empresa e avaliar se é uma boa alternativa agora ou não, ok? Obviamente, cada um com as suas decisões. Eu vou apenas expor aqui alguns números e você tira as suas conclusões, ok? 3T, vamos começar primeiro com a base anual, ok? Comparando o terceiro trimestre de 2022 com o terceiro trimestre de 2023, 3T22 contra o 3T23. Que a ação está bem... o valor está bem baixo, né? Não dá para falar que a ação está barata porque às vezes R$1,00 é caro, né? Não estou dizendo que é o caso aqui da Pets, ok? Mas às vezes uma ação valendo R$1,00, ela pode estar cara com base em padrões, com base em números, com base em indicadores, né? Então nem sempre o valor que a gente vê quer dizer que está barata ou caro. Às vezes uma ação que custa R$70,00 está barata. Às vezes uma ação que custa R$10,00 está cara. Vamos ver se a Pets está cara ou barata. 3T22, a margem EBITDA ajustado passou de 9,8% para 8,2%, que era de 1,5 pontos percentuais. Margem bruta de 48,1% para 45,5%, queda de 2,6 pontos percentuais e a margem líquida de 1,4% para 0,2%. Uma queda de 1,2 pontos percentuais, margem líquida baixa. Isso não é bom. Vamos avaliar aqui a receita então de R$739,00, arredondando R$740,00 para R$794,00. Muito bom, ganho de 7,3%, sempre bom ganho de receita. Lucro bruto R$355,7 para R$361,2,00. Ganho de 1,6%. EBITDA ajustado R$72,00 para R$65,00. Que era de EBITDA, o mercado não gosta de que era de EBITDA, menos 9,4%. Mas o mercado não gosta de que era de nada, nem de EBITDA, muito menos de receita. E tampouco aí, às vezes o lucro acaba sendo mais tolerável aí, desde que a receita continue crescendo. Mas o lucro aqui passou de R$10,5 mil para R$1,4 mil, que era de 86%. Base anual aqui, fator positivo, ganho de receita. Aqui é um fator positivo, porém fatores negativos aqui, queda de margem, queda de lucro. Vamos observar agora então base trimestral. 2T23 contra o 3T23, segundo trimestre de 2023, contra o terceiro trimestre agora do mesmo ano. Margem EBITDA ajustado passou de 8,8% para 8,2%, que era de 0,6%. Margem bruta 47,4% para 45,5%, que era de 1,9% e a margem líquida de 1,4% para 0,2%, que era de 1,3% aqui, pontos percentuais. Já a receita líquida de 791,6 mil para 794, leve variação de 0,3%, lucro bruto 374,9% para 361 mil, queda de 3,6%. EBITDA ajustado 69,9 mil para 65,4% menos 6,4% e o lucro passou de 11,3 mil para 1,4 mil. Apenas uma observação aqui, o varejo que vem enfrentando muitas dificuldades com as altas taxas de juros e a gente vê aqui a Pets conseguindo se manter, trazendo resultados positivos. Isso realmente é muito bom, é surpreendente, apesar de algumas variações negativas, mas é muito bom ver a empresa conseguindo se manter, trazendo resultados positivos. Isso é excelente. Vamos ver agora os 9 meses aqui, aproveitando, se você estiver gostando, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. A sua curtida é muito importante para o vídeo, para a relevância do vídeo. Obrigado, vamos continuar. Vamos ver agora 9 meses, 2022, janeiro até setembro, contra os 9 meses de 2023, janeiro até setembro. Margem EBITDA ajustada passou de 9,3% para 8,5% que era de 0,8% margem bruta de 48,2% para 46,7% que era de 1,5% e a margem líquida de 1,6% para 0,6% uma queda aqui de 1,6%. Receita líquida passou de 2 bi, arredondinho aqui, 2,046 para 2,3% ganho de 15%, excelente, muito importante para o mercado isso, ver ganho de receita. Lucro bruto passou de 986,4 mil para 1 bi, 11,5% a mais. E o EBITDA ajustado passou de 190 mil para 200, um ganho de 5,3% e o lucro passou aqui de 33,5 mil para 15, uma queda de 55,2%. Novamente, apesar das quedas aí, é muito bom ver que a empresa está conseguindo se manter em momentos tão difíceis neste segmento, ela está conseguindo se manter com lucro. Parabéns para Pets, apesar das quedas, mas parabéns para Pets e vamos continuar na torcida e observando os resultados para que os números melhorem, né? Vamos ver aqui então, receita líquida nos últimos 12 meses ficou em 3 bi, 3,1, 3,140. O lucro está em 32 mil nos últimos 12 meses, lucro líquido e a margem líquida está em 1%. Já o lucro aqui no 3T23 por ação ficou 0,0 centavos praticamente, né? Eu coloquei aqui mais casas de acordo mesmo com, é uma fórmula ali, eu coloquei mais casas de acordo também com o relatório aqui da Pets, porque senão a gente não ia conseguir enxergar, né? Então é praticamente aí, ó, reduzindo as casas aqui, está bem baixinho, né? O lucro por ação. Já aqui nos 9 meses de 2023, está em 3 centavos o lucro por ação e nos últimos 12 meses está em 7 centavos o lucro por ação. Valor da ação, R$3,81. PL 12 meses está em 55, um PL bastante elevado. Eu costumo dizer que um PL abaixo de 10 para os padrões atuais da economia, né? Alta inflação. A bolsa está muito enxuta, né? Então tem isso, um PL elevado acaba segurando o valor da empresa, porque para o PL crescer aqui, o lucro teria que aumentar ou o valor da ação teria que cair, né? Ou as duas coisas. Aí se você simula aqui uma ação valendo R$1, por exemplo, o PL vai para R$14, né? Então ou o valor da ação cai ou o lucro aumenta, né? Melhor que o lucro aumente, obviamente, é o que a gente espera, né? O PVP aqui, o preço valor patrimonial está R$0,98. O valor patrimonial por ação está em R$3,90, né? Está bem próximo aqui do valor da ação, quer dizer que nós estamos pagando R$3,81 por uma empresa que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$3,90. Então está com um leve desconto aqui, ok? 1, esse valor aqui, o PVP abaixo de 1, indica desconto. Acima de 1, indica que nós estamos pagando mais por algo aí que, de acordo com o valor patrimonial por ação, ok? Então está bem próximo ali, não está caro, não está barato, está estável. O número de ações aqui, teve uma leve variação do 2T23 para o 3T23, valor de mercado 1,7 bi, dividendo os últimos 12 meses 0,7%. O resultado financeiro líquido foi negativo, menos R$31,7 bi e a empresa tem lucro acumulado ali, ok? Vamos ver um pouco aqui o histórico da ação. Ela começou ano valendo R$5,90, com base na cotação atual R$3,81, isso equivale a uma queda de R$2,09 por ação, ou menos 35,4%. Olhando um ano atrás, ela valia R$8,47, 12 meses atrás, com base na cotação atual R$3,81. Ela está com uma queda de R$4,66, ou menos 55% de desvalorização nos últimos 12 meses. Olhando o gráfico aqui, a gente observa 2022, vamos ver um pouco mais além ali, a gente vê o IPO aqui em 2020, e a gente observa o máximo que ela atingiu aqui, R$28,27 do 8,00 ali em 2021, R$27,28 aqui, ficou nessa alta aqui, aproximadamente. Vamos ver então, a taxa de juros começou a aumentar a partir do segundo semestre de 2021, então muitas ações realmente caíram bastante, independente da performance da empresa, muitas ações começaram a cair, já com o mercado antecipando que taxas de juros mais elevadas, elas obviamente não são boas para a Bolsa, muitos investidores migram para outros tipos de investimentos, e as empresas passam a ter mais dificuldades, com taxas de juros elevadas, maiores despesas financeiras, e isso acaba reduzindo, comendo o lucro das empresas. Então aí o mercado já vai se antecipando, as ações começam a cair, mas vamos olhar aqui o relatório um pouco mais além ali, por ano, vamos olhar aqui primeiro, por semestres, nós estamos aqui nos trimestres, aliás, vamos ver aqui, a partir de 31 de 3 de 2020, a gente vê aqui, crescimento de receita, 4,5, a gente vê a queda de lucro aqui, passou de 23 mil para 7, uma queda aqui de 66%, a margem caiu, passou de 5,4 para 1,7, mas até então ali tudo estava indo bem, vamos olhar aqui nos semestres, então, primeiro semestre aqui, segundo semestre, primeiro semestre 2021, 959 mil, então a gente observa aqui, crescimento de receita, a gente vê que a receita vem crescendo de forma constante, a gente observa aqui, não há queda de receita nos semestres, há queda de lucro, então as ações elas realmente corrigem aí com queda de lucro, no primeiro semestre aqui 2021, você observa que o lucro estava em 26 mil, anteriormente estava em 36, aqui já houve uma queda de lucro, então isso aí ajuda a explicar porque as ações podem ter começado a corrigir aqui, a cair aqui em 2021, independente da antecipação dos problemas que seriam trazidos com a alta taxa de juros, já havia ocorrido aqui uma queda aqui no semestre, uma queda de lucro e de margem, observando aqui nos anos, vamos ver aqui 1.4 receita, 2021 2 bi, 2.8 e 2023 não está fechado ainda, o ano ainda falta um trimestre, porém nós já observamos por aqui, né, que a receita já aumentou dos 9 meses de 2022 para os 9 meses de 2023, 2023, então um ponto muito, muito positivo, excelente em relação a Pets, é que ela vem aí trazendo aumento de receita de forma constante aqui, 2020, 2021, 2022 e possivelmente aí vai superar, né, 2023 possivelmente vai superar 2022, vamos esperar que a receita supere, mas a gente vê aqui realmente que a desvalorização, né, o valor das ações ocorreu em função aqui de queda de lucro e uma margem bem espremida agora, né, em 2023. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Pets, se você gostar, por favor, deixe o seu like, curta o vídeo, inscreva-se no canal, desejo muita boa sorte para você e até a próxima.